Se eu não viver todo esse tempo agora eu vou viver Vou jogar fora o sentimento que me faz sofrer Tudo acabado, levado, consumado Quando olha pra trás vai ver, reconhecer Quando eu era importante pra você E se eu não adiei, você doer Não venha mais me procurar Eu me cansei de você Não quero mais seu amor Se você não deu valor Não adianta chorar Bem que eu tentei te avisar Agora o que acabou Me vem com juros de amor Não adianta chorar Bem que eu tentei te avisar Não quero mais seu amor Se você não deu valor Não adianta chorar Bem que eu tentei te avisar Agora o que acabou Me vem com juros de amor Não adianta chorar Bem que eu tentei te avisar Como que eu tentei te avisar Boca nessa boca no momento que eu preciso 10 dias e 18 horas que eu não te vejo Penso, desejo Em mais um minuto, se passa uma hora enlouqueço Pensa com jeito Diz que aceita ou vai deixar embora Esse calor que não te incomoda Essa metade que em tão pouco tempo Te fez pôr pra fora tanto sentimento Então deixa eu tentar te levar daqui Deixa eu tentar te fazer feliz Deixa eu tentar te levar daqui Deixa eu tentar te fazer feliz Pensa eu Te leva ao máximo e o jeito que eu faço Dá um passo de matar de tesão Pensa eu Mais um passo se tu pensar direito Que não vai mais ter como me dizer não É dependência, nós dois juntos É turbulência, vai pra lá que é caô A carência vem falar de ausência Implorando o meu amor Mas já são 10 dias e 18 horas que eu não te vejo Vai precisar Em mais um minuto, se passa uma hora enlouqueço Pensa com jeito Diz que aceita ou vai deixar embora Esse calor que não te incomoda Essa metade que em tão pouco tempo Fez pôr pra fora tanto sentimento Então deixa eu tentar te levar daqui Deixa eu tentar te fazer feliz Deixa eu tentar te levar daqui Deixa eu tentar te fazer feliz Tô fraco, vendo esse negócio de cocota aí Tô fraco, tô fraco, tô fraco Tô igual capote Vira dizendo, tô fraco, tô fraco, tô fraco DJ Jacaré e Sonic Produções Paixão VIP A paixão que contagia A noite cai frio, chega e você nem me toca Não é possível tanto amor ter acabado assim Espero filho teu e você só me vira as costas Eu sei que agora fria eu estou Não aumente a minha dor A noite cai frio, chega e você nem me toca Não é possível tanto amor ter acabado assim Espero filho teu e você só me vira as costas Eu sei que agora fria eu estou Não aumente a minha dor Sai a me beijar Sozinha chorando Sai do meu quarto por favor Você me desprezou Abra essa porta Não seja criança Ou tantas vezes tenho que dizer Melhor amor que perder Você Paixão VIP A paixão que contagia A noite cai frio, chega e você nem me toca Não é possível tanto amor ter acabado assim Espero filho teu e você só me vira as costas Sei que agora fria eu estou Não aumente a minha dor Sai a me beijar Sai a me beijar Sozinha chorando Sai do meu quarto por favor Você me desprezou Abra essa porta Não seja criança Ou tantas vezes tenho que dizer Melhor amor que perder Sai a me beijar Sai a me beijar Sai a me beijar Sozinha chorando Sai do meu quarto por favor Você me desprezou Sai no bebê depois que eu te falo Abra essa porta Não seja criança Ou tantas vezes tenho que dizer Melhor amor que perder Você Você DJ Jacaré E Sonic Produções Banda 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 Daniese Santiago Aqui quem tá falando é Daniese Santiago Eu estou fechada com meu parceiro Sonic Produções Estamos juntos Parabéns Eu te falei, não tinha porquê te mandar Daí eu fiz o teste só pra comprovar E aí tá confirmado O pai é você E nem vem Eu fiz ele nozinha e vou te dizer Na hora do prazer Cê nem quis saber Se não pagar pessoal Vou mandar te prender Oh meu futuro É demais Fui inocente É demais E pra você tanto faz Vê se assume o que faz Oh meu futuro É demais Fui inocente É demais E pra você tanto faz Esse é tudo E o que faz Barreados Quatro pneus E o estético Por isso Nem você tá me conhecendo Eu sou um pouco qualquer pra você duvidar de mim Eu falei que o filho é teu Você vai ter que assumir Eu sou um pouco qualquer pra você duvidar de mim É isso É roubaro Eu fiz o teste só pra comprovar E aí tá confirmado O pai é você E nem vem Eu fiz ele sozinha e vou te dizer Na hora do prazer Cê nem quis saber É só questão de teste Tudo na vida passa Não pode te aprender Com meu futuro A demais Foi inocente Demais E pra você tanto faz Nesse assunto Que faz Com meu futuro A demais Foi inocente E pra você tanto faz Nesse assunto E o que faz Eu Falei que o filho é teu Você vai ter que assumir Eu me tomo Que é pra você duvidar de mim Eu Falei que o filho é teu Você vai ter que assumir Eu Não sou Não Que é pra você duvidar de mim Parabéns Porque essa daí Não é qualquer Essa não é qualquer Essa eu Faze bem Direitinho Viu Dona Nica Essa eu Falei Valeu Pinho Beijo Com a gente Hoje eu apronto Fica à vontade No meu carona Vou bem além É dos teus sonhos Porque essa eu já tinha um culto Jogado no meu copo Quando eu vejo aquelas coxas É eu acho que eu me errado Eu tô tipo bem Mas com duas raivas O cu de trás Vai a galera Num da frente A morenia A noite já me chama E eu não deixo pra depois Ligado eu tô de nave De rolê nas vinte e dois O mundo já tá ligado Dona Nietzsche Dona Nietzsche Que o negócio derrubou mesmo Pra chamar sua atenção De rolê É doido E são poucos Que dá No meu carona Mas princesa Não tô doido E pra dar fuga Dos cana Vou até na contramão Tipo cena De cinema Já trocado no chão Os me critiquem Falam mal Julgam meu jeito De ser Gente marrento Tá no sangue Não quis atingir você Eu corro pelo certo Tô aí Pelo que é meu Tô no comando Da minha vida Mas quem tá guiando É Deus Eu quero mais um satinho